Chegou teu cocô Vamos embora bebê, passear, vamos fazer compras no supermercado Oi, oi gente, então agora estamos indo ao supermercado e vamos levar a Kiki com a gente, né bebê? Pra quem não conhece, essa é a Kiara, a minha filha Pet, mais conhecida como Kiki, Kiki Mulher Você vai fazer compra, vai princesa Eu vou, gente, eu vou pessoal, eu fiz umas comprinhas E ela vai com a gente a um supermercado Pet Friend aqui de Belém, legal, né? E é isso, vamos lá Vamos Kiki fazer um supermercado, mas primeiro vamos fazer um pipizinho Peraí Olha a sacola, né? Olha o carrinho Vendo o carrinho, né? Bora bebê Eu levo aquela sacola por causa que, assim, tem um forro do carrinho de papel, mas só que eu... A sacola acho mais confortável ainda pra Kiara ficar lá dentro Ai, tu faz xixi, né, sapatinho? Ainda já volto pra mim aqui Dro... bora... Tá água Vem, Chiqui! Vai! Vamos! Vai! Acho que ela tem aqui. Pronto! Fechado! Caralho! Pronto! Vamos, Kiki! Vamos! Pronto! 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 A 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 Tipo já tá uma conversa agora. Gente gente, tem tanta conversa ali Spagano Powmanここ né? Mais uma conversa está... ...conversarão né?! Não é秩as né?! É nem sobre o preço de ospulhornos deve ser uma absurda. Deixa eu apostar Agora que vai ser um de 30 reais Será que tem de 30? Vou lá ver Vai, tetezinha O carrinho tá assim, ó Aqui ficam as compras, né? Não dá muita coisa, mas Compras básicas dá E o pet fica aqui embaixo, né? O pet fica aqui Eu coloco a sacola dela Porque é pra ficar mais confortável, né? Que é aqui embaixo esse negócio de prateado Que é tipo um aço alumínio Que fica meio gelado, né? Mas não vai gostar muito Até deitou Lá vem o frango assado Vamos ver quantos milhões ele é Quanto? O outro americano é mais fácil Olha, vim que sucesso Tá vendo uma farocinha? Chico! Aqui fica só tesouro Ela tá aqui, que creta Olha, tô com o piquinha Tá tão piquitito esse cheiro, né? Tá lá Olha, vem aqui, Kiki Quanto é o cheiro Que aradona Cadê se não gostasse? Já tava mordovindo, né? O que é isso? Achou, achou, a gente achou Tem que dizer? O meu Então, por cima aí, mulher É, bebê, você já quer sair Pira aí, que a gente já vai E aí, que a gente já vai Saiu da sacola E aí, o que mudou de sair da sacola, hein? Eu esqueci Tá com fila pra pagar Oi neném, tudo bom? Tudo bom, princesa? Dá pra sair já Peraí neném Lá vai, lá vai Pronto, vamos sair Peraí Pula Vem Tá com medo? Ah, deixa eu carregar Já saiu no carro, tá na sacola Já? Eu acho que tu levo Levo Ah, vai cair, já saiu Peraí que eu vou levar Tu já fez tu as compras já aqui, Crisinha? Já, papi Então vamos embora, vamos Vamos lá, tô aqui aqui Vamos, licença Quis já outro dia, ó Bom gente, então é isso O cachorro entra O cachorro entra Onde não entra Que as vezes é ruim, né? A gente tá na rua com o pet A gente resolve Ah, vamos comprar alguma coisa no supermercado e tal Aí, poxa, o pet não entra Aí é cruel, né? Bom gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo e tchauzinho Tchau, Kiki Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti